O estado de exceção permanente em que vive grande parte da população mundial, a precariedade das vidas que encontramos em grande parte do sul global, mas também em muitos lugares do norte, levam hoje a que cada vez mais seja necessário procurarmos identificar as configurações de saberes e de práticas ligadas ao sofrimento e ao cuidado que levam ao surgimento do que nós poderíamos chamar de novas ecologias da saúde. A saúde é uma das nossas necessidades mais básicas. É um direito inalienável ao princípio da dignidade humana. Neste seminário, desdobramos experiências feitas de luta, de resistência, de participação e de articulação entre diferentes conhecimentos no sentido da promoção e do acesso a cuidados de saúde para todos e para todas. Neste seminário, vamos também refazer a saúde, mostrando como as artes, das performativas às visuais, nos podem ajudar a melhor viver, compreender e desfazer a doença, usando a metáfora, a imaginação e a criatividade, da experiência individual à ação coletiva.